Vamos aqui, ó. Desculpa, desculpa, pô, desculpa. Na próxima vez eu te deixo viver, foi mal. Ai, doeu, amiguinho. Sabe como é, né? O pai é grande, vai muito longe. Mas, amiguinho, tem que fazer um carinho antes, né? Ele gosta. No começo do vídeo, pra falar que eu tô com uma parceria com o Conky Contas. Pra você que quer comprar com várias armas míticas, lendárias. E se tu for lá, mano, comprar com ele, fala que veio por mim. Só mandar vir pelos clips, mano, que vai me ajudar pra caramba. E é isso, bora pro vídeo. Joguinho de dois aqui, ó. Dois é foda, né, pai? Tem que ter um povozinho, né? Quer jogar solo, tá no jogo errado, pai. Isso aqui é jogo de time, irmão. Eu, hein? Dois é foda! Dois é foda! Quer jogar solo, vai jogar outro jogo, irmão. Eu, hein? Ai! Ajuda, meu! Mano! Porra, não consegui pegar a merda da arma, velho! Que jogo desgraçado, mano! Ah, Highlander, se escondendo, Highlander. Não sei nem se é o verdadeiro, velho, mas se escondendo. Não consegui pegar a merda da arma! Vou trocar como, sem conseguir pegar a arma, velho! Porra, que jogo desgraçado, mané! Ah, não, mano! Ah, não, mano! Desgraçado! Mano, eu não consegui deslizar porque eu bati na merda da mesa, velho! Mano, vai dar ruim aqui, galera! Vai dar ruim! Meu Deus! Vamos! Relaxa, velho! Tô com raiva de você, velho! Eu ia pilotar! Vai! Vai, velho! Vai, velho! Essa peste é o John, tá? Fala comigo, mozão! Soca firme! Soca firme! Senta fofo! Soca firme! Geme fino! Que... Que nome é esse, hein, velho? Mama fofo mamou, hein? O Mama fofo já mamou, rapaziada! E o soca firme já foi socado! Já levou... Já cai ali o sinta fofo! Já sentou ali no gás! Ai! Olha o nick dos caras, mano! Só restaura o geme fino e já vai gemer também, mano! Por que você não é inscrito ainda? Você não deixou o seu like? Deixa o like, miséria! Oi! Boquete! Bem... Ah, não! Ah, não, mano! Eu não acredito que eu li isso! Eu não... Eu não acredito que eu não sei o que é moçã! Moçã? Ai! Tá que susto da molesta! Boba do cranco! Morri pro dropa! Ah, não! Oxê! Ah, não, velho! Ah, tá de brincadeira, amigo! Boba do cranco, velho! Ah, não, velho! Tá jogando fina! Mano, salve meu primo lá na Índia! Já lamba e pau... Ah... Qual é, mané, anel? Tá no B, tá no B. Que isso, cara? Ah, os caras não checam nenhuma, porra! Ah, vai se f***, mano! Que time horrível, que caralho! Ah, os dois no B se pau... Meu Deus, velho! Tem que perder essa bomba mesmo, velho! Meu Deus, só olha pro lado, cara! Olha pro lado! É só pegar o dedão e olhar pro lado, cara! É só time de batata, Jesus amado! Não tem time bom nessa porra, velho! Caralho! Todo aleatório que o cara não é um time horrível! Não é possível, velho! Caralho! É só olhar pro lado! Olhar pra direita, cara! Olha! Cê tá andando! Olha! Assim, ó! Vira! Só... Só olha! Ficou comigo aí, né? Vou atrás dele, enfim! Vamos caçar o amiguinho! Oi, bebezinho! Você não vai pegar esse carrinho não, que eu vou entrar com você! Alô! Cê vai sair? Cê... Ah, a gente vai ficar aqui dentro, então! Vai passear? Vai passear, vai! E aí? O que a gente vai fazer? Passear? Ah! Ah! Tu fica aí, eu fico aqui, pô! Ai, bebezinho! Cê tá brincando com o bebêzinho? Cê tá brincando com o bebêzinho! Tô! Ele tá raivoso aqui, ó! Ai! Ai, bebezinho! Ai, bebezinho! Acabou a brincadeira. Eu gostaria de afirmar 100% isso, mas não dá pra afirmar. Oxi. Que isso? Ah, mano, olha esse jogo, velho. Olha onde é que eu fiquei bugado, irmão. Olha isso aqui. Que jogo desgraçado, velho. Fiquei bugado no meio do buraco ali, mano. Tá em cima aí do negócio. Olha o cara bugadão, mano. Nossa, essa foi linda. Vai, 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 vai. Ah, não. Meu Deus. Meu Deus. Espírito do mundo. Espírito do mundo. Isso aqui vem tipo short. Não, não, não. Nasce o escuro, né? É um chopper Olha o prefário, tem um aqui Vai já, venceu, venceu Nunca perdeu Vai, vai, nossa, nunca perdeu Fica usando radar aí, trouxa Tu também é trouxa Ó, tá cara, eu sei que eu tô espelhando Ficou Tá, tá Ficou 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau